Acessórios 3 vias, tudo em peças, acessórios e para personalização do seu caminhão ou picape. Acessórios 3 vias tem os melhores preços da região, confira. Fita de LED, várias cores, 49,90 m, banco a ar, original a partir de 1989,90. Bateria Rayfor, 160 amperes, 379,90. Acesse acessórios 3 vias, ponto com, ponto BR. Tem muitas outras promoções, Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas, ligue 3782, 6060, acessórios 3 vias. Quero dar os parabéns também ao Zenon, que completou o aniversário grande, Zenon. Zenon, que inclusive tem emprestado o seu talento em programas externos da Rádio Bandeirantes, esteve conosco no Derby, no último programa que fizemos debatendo o Derby. E nós não podemos, né? Parabéns, Zenon. Parabéns para o Zenon, já tive a oportunidade, inclusive, de falar isso ontem na Rádio Bandeirantes e reafirmo aqui que Deus te ilumine, te dê muita saúde e que você continue sendo esse boa praça, nota 100 que você é. E parabéns ao Guarani Futebol Clube, hoje completando 101 anos de existência, uma história lindíssima, uma história sensacional, de muito amor, de muita luta, de muitas conquistas. Quero aproveitar esse espaço aqui rapidamente para dizer para toda a coletividade ao viver de parabéns, parabéns. Um grande abraço, um a um, a todos os torcedores que construíram esta grande agremiação, esta grande religião chamada Guarani Futebol Clube. Eu também dou os parabéns ao Guarani e à coletividade bugrina, Guarani o único campeão brasileiro do interior em 78 contra a equipe do Palmeiras, campeão da Taça de Prata, vice-campeão brasileiro em 86 contra o São Paulo, vice-campeão paulista contra a equipe do Corinthians em 88, foi o segundo clube a ser beneficiado pela lei do acesso em 48, foi o 15 de Piracicaba em 49, time do Dorival, grande Dorival, Dorival estava lá no jogo contra a equipe do Barça da Taça, fez o gol, inclusive, que deu acesso ao Guarani. Vamos na vitória. E o Guarani, que chegou a fazer um estágio dentro das gavetas do inferno, foi parar na série C do campeonato brasileiro, mas emergiu, né? E agora vive um bom momento, classificado aí para a segunda fase do campeonato paulista, merece os parabéns, os torcedores e os homens que estão dirigindo a equipe do Guarani. Parabéns pelos 101 anos de vida. Quatro equipes estão classificadas aqui na região. Esse campeonato é um torneio entre equipes da capital contra equipes da região de Campinas. E quem é que vai mais longe no campeonato? Ponte, Guarani, os dois de Campinas, Guarani e Ponte Preta, e o Mojimirim, o Sapão da Mojiana e o Bragantino. Quem é que vai mais longe para você, Tigrão? Quem jogar com o Santos, porque Santos é mais longe do que São Paulo. É mais longe. Engraçadinha. Vou dar a risada da sua piadinha. Mas você quer saber quem que vai ser melhor sucedido tecnicamente ou quem vai mais longe? Você não falou direito a pergunta e quer que responda desse jeito. Quem que vai mais longe? Quem descer a cena? Se fosse para um garotinho do Jardim de Infância, agora um cara mais rodado do que caminhão de entrega, né? Mas você pergunta mal. Pelo amor de Deus, quem é que vai se classificar? Quem é que passa na próxima fase? Quem é que vai à semifinal? Quem é que vai à final do campeonato? Quer que explique ou quer que desenhe um pouco mais? É isso? Quer que desenhe para você? Vem cá. É isso aí? Que nego burro. Pelo amor de Deus. É isso que você quer saber, ô Jumentinho? Seu Jumentinho pônei. Ó, vai acabar o programa. Ele está enrolando para acabar o programa. Você acabou de deixar para você, Sada. Ele está afinando, olha lá, já está de camisa amarela e ele está amarelando. Você foi chamado antes de Carlos Henrique. Eu acho que quem vai mais longe mesmo é o time que vai enfrentar o Santos. Porque desce a serra, dá 200 quilômetros. Quem vai jogar em São Paulo, dá 100 quilômetros. Ora, quem vai... Nem rinite, xaropim, xaropim, bota até para rinite. Vai querer responder, ô CH? Eu não tenho a menor ideia. Você tem? Então responda. Vai ali, bota a tua cara ali e responde. Os comentaristas são vocês, entendeu? Eu não tenho a menor ideia. Bota a tua cara ali. Se eu tiver que comentar tudo o que tem no programa, não precisa de comentaristas. Vocês podem ir embora. Eu faço o programa sozinho aqui, comento, apresento, entendeu? Você quer que eu chute? Fala alguma coisa, dá uma opinião. Olha, acho que quem vai mais longe é o Morgimirim, porque está jogando melhor o campeonato, está fazendo uma grande partida. É que você é um cara multimídia e multiuso. Só para você ter uma ideia como você é multiuso, você toma o café Moraes e passa o café Moraes no cabelo. Olha aí, você que tem que responder, pô. Fala um pouco então do Barbarense aí, que está classificado, fazendo uma grande campanha na Série A2, hein? Aliás, não é da região só o Barbarense, mas o Rio Branco também está arrebentando. Na Série A3. É, na Série A3 o Rio Branco e o Barbarense na Série A2, jogando uma barbaridade. Mas, por exemplo, o Palmeiras B foi para a terceira divisão, não é? E tem muito Palmeiras B. E eu conheço, eu quero que o Palmeiras B se exploda, pô. O que eu tenho com o Palmeiras B? O Palmeiras B não está aqui na nossa região. O que eu tenho com o Rio Branco? Eu estou aqui defendendo o nosso território, porque ninguém fala nada aqui da região. E eu fico aqui lutando, feito um condenado, entendeu? Segurando essa região, falando da região. Quer dizer, até quando também não sei, entendeu? Mas estou aqui. Estou aqui já há 10 anos defendendo o nosso território, porque na capital, a imprensa da capital não fala nada a respeito da nossa região. Pelo menos conseguimos concluir o mês de março, já está bom. Já está bom demais. Aliás, por falar em imprensa da capital, daqui a pouco, Lucas, que marcou um golaço contra o Ituano, estará no Neto Locke, hein? E nós estamos encerrando o programa. Vocês não falaram nada com nada, né? É uma confusão absurda. Quem vai mais longe é quem desce a serra, filha. E nós vamos encerrando o programa, desejando para você uma excelente semana. Vem aí o Boca Larga. Ele tem a boca larga, hein? É o Neto Locke. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde.